Se você achava que era impossível ter um sistema de hidroponia na sua casa para colher plantas hidropônicas, você estava muito enganado. Hoje eu vou mostrar um projetinho que eu fiz uma adaptação de um projeto que a Embrapa apresentou, mas que ficou muito bacana e que é fácil de fazer, qualquer um pode fazer em casa, que é plantar um hidropônico num pote de sorvete. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e já solta o like aí que esse vídeo está maravilhoso. Bora! Para começar o vídeo, antes que alguém me pergunte, já quero deixar bem claro que o sistema que eu vou mostrar nesse vídeo se chama Sistema de Hidroponia e esse projeto é uma adaptação de um artigo da Embrapa. É claro que ainda tem muita gente que faz bastante confusão entre hidropônicos e orgânicos, então eu vou fazer uma breve explicação. O sistema de hidroponia é feito na água, na qual a planta absorve os nutrientes através de adubos químicos solúveis, enquanto que o cultivo orgânico dispensa todos os produtos químicos e utiliza apenas adubos naturais. Ou seja, para que você tenha sucesso com esse experimento, sim, você vai precisar utilizar um fertilizante químico. Fiz vários testes para conseguir chegar nesse resultado, mas enfim, consegui a fórmula ideal para fazer crescer hortaliças num sistema de hidroponia caseiro que qualquer um pode fazer. Para começar esse projeto, você vai precisar de um pote de sorvete e uma garrafa pet grande. Eu prefiro retirar essa alça para que ela não fique atrapalhando na hora de manusear, mas se você preferir, pode deixar a alça que não tem problema nenhum. Com uma faquinha, uma tesoura ou até mesmo um estilete, corte toda a parte da boca da garrafa como você está vendo aí no vídeo. O próximo passo é fazer dois orifícios que serão por onde as raízes vão passar para ter acesso à água que vai estar dentro do pote. Depois você vai ter que fazer uma abertura na pote. para fazer uma tampa do pote de sorvete que seja do mesmo tamanho da tampinha da garrafa. Para isso, você pode marcar com uma canetinha e cortar com uma tesoura ou fazer como eu, utilizando a própria tampinha da garrafa para marcar e já ir cortando com o estilete. É importante lembrar que o tamanho do buraco deve ser exatamente o tamanho da tampa da garrafa, para que ela se encaixe e fique bem fixada. Como as raízes das plantas não gostam de luminosidade, você vai precisar utilizar uma fita que isole completamente o ambiente interno e não deixa entrar nem um pouquinho de luz. E o material mais indicado para isso é essa fita adesiva de alumínio. E isso porque além de um excelente isolante térmico, capaz de fazer a dissipação tanto do frio quanto do calor, ela é capaz de fazer uma boa vedação para que não entre luz no ambiente interno do recipiente. E olha só, não adianta pintar o pote de preto ou passar fita isolante, porque com a luz do sol direta, a água de dentro do pote vai acabar esquentando muito e, como consequência, acabar matando a sua planta. Eu não testei fazer esse projeto com papel alumínio, mas pode ser uma boa alternativa mais barata do que utilizar a fita adesiva de alumínio. Beleza, então como você pode observar, você vai precisar passar a fita sobre todo o pote e inclusive sobre a tampa também. E a recomendação é que você faça isso com bastante atenção para não deixar nenhuma fresta aberta. Maravilha! Assim que seu pote estiver todo adesivado, é hora de escolher o fertilizante que você vai utilizar. Então eu fiz vários testes e o fertilizante que deu mais certo foi esse aí. Ele é um fertilizante químico, especial para hortaliças e vem nesse pulverizador em forma líquida. Só lembrando que eu também fiz vários testes com diferentes fertilizantes, alguns granulados e outros em pó. Tentei diluir eles em água, mas em nenhuma das tentativas deu certo. Existem alguns fertilizantes em pó que são solúveis em água, mas eu não testei com eles. É claro que o mais adequado seria utilizar um fertilizante específico para sistemas de hidroponia. Mas como esse assunto ainda não é tão difundido assim aqui no Brasil, se torna um tanto quanto difícil encontrar esses insumos em lojas convencionais. E óbvio, a ideia é trazer um projeto mais acessível para que todos possam fazer em casa. Para chegar na quantidade ideal de fertilizante que ia ser utilizada nesse sistema, eu fui testando várias quantidades desse fertilizante aí. Até que cheguei nessa medida que fica entre 4 ou 5 colheres de sopa para cada pote de sorvete de 2 litros. Só lembrando que dependendo do fertilizante que você for utilizar, a quantidade de nutrientes por miligramas pode ser diferente. Então minha recomendação é que você faça seus próprios testes, até que você mesmo chegue em uma fórmula adequada para o seu projeto. Nesse novo pote, eu resolvi plantar mudas de rúcula. E para isso é só completar o resto do recipiente com água até chegar na tampa da garrafa. Daí basta colocar a mudinha e pronto! Aqui vão algumas considerações importantes. Para não prejudicar seus hidropônicos, você pode utilizar sombrite por cima, que é esse material que bloqueia parcialmente o sol. Ou você pode simplesmente fazer como eu fiz. Escolher um local da casa ou do apartamento no qual pegue sol durante todo o período da manhã. Outra observação importante é que o sistema não pode ficar exposto à chuva. E isso porque se começar a cair muita água, seu sistema vai transbordar e perder boa parte do fertilizante que estava lá dentro. É muito importante abrir o seu pote duas vezes por semana e observar se não tem nenhuma larva. Para que não haja proliferação de insetos dentro do seu pote. E também para você observar as raízes, se elas estão indo bem, se você precisa colocar mais um pouquinho de fertilizante e tudo mais. E por último, lembre-se de trocar a água e o fertilizante do seu pote por completo a cada 20 dias. E aí, gostou do vídeo? Então você já sabe, deixa aquele like maroto que você sabe que ajuda o canal a ganhar relevância. compartilha esse vídeo com as pessoas porque isso é muito importante. Distribuir essas informações para as pessoas é muito importante. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e olha o link do Apoia-se aí embaixo. Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri